Vamos apresentar... Arthur... Vai dar! Solta meu celular! Do recorde. Do recorde. Mano, tava carregando, meu. Mano, eu vou limpar com uma coisa que conseguiu tirar vírus do meu celular, ok? Eu tava com vírus, gente. Pera aí. Daniel! Daniel! O Daniel tava gravando! É o quê? Ele tava gravando! Ai, já sei. Vamos desenhar. Desen... Vamos... Posso gravar um vídeo? Mano, ó. Vamos desenhar. Espera, espera. Deixa eu limpar primeiro. Tá, limpa aí. Tá gravando ainda? Sim. Para de gravar. Ok. Bem, aí vai ter que gravar outro vídeo. Porque ela... Porque já tá gravando outro. Então, a gente vai ter que ver como é que ficou o vídeo. Entenderam? Então, vamos... Terminar o vídeo. Um pouquinho. Iba! Tchau! Tchau!